Ora, bom dia meus amigos, um muito esperado vídeo para responder aí às senhoras do extremamente desagradável. Ok, fizeram uma rábola sobre mim, com muita piada, por acaso gostei. Livro para este vídeo dedicado à senhora Joana Marques, 1931, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise. Jean Kalevitch, o puro e o impuro, está em francês, estou a traduzir porque eu sei que as senhoras, enfim, não têm grandes estudos, Paris, Flammarion, 1960. Cara amiga Joana, gostei muito da rábola, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão também tiveram muita piada, nas comentários em relação à minha pessoa. E eu vou dizer o que penso. Ora, eu conheço o irmão da Joana Marques, é o Vasco, rapaz brilhante, que doutorou-se justamente em aquela vida, por isso é que eu estou aqui a colocar esta referência bibliográfica. Um abraço para ti, caro amigo Vasco. Tua irmã gostou de mim, é? Tua irmã gostou de mim. Depois o Vasco publicou uns artigos sobre o Fista, sobre o Schelling, sobre o Hegel, o idealismo, nestes autores e tal, o conceito de liberdade e tal. Trabalha os parágrafos 25 e 27 do Heidegger, nos artigos também publica. Ou seja, o Vasco é um dos nossos. E a Joana Marques, a Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, que escovilham. Pronto. Eu é que sou o machista. Então, Joana, você, eu não a trato de ser doutora, porque, cara amiga, permita que a trate assim, não é licenciada. A Joana tem um irmão, doutorado em Enquilavides, que eu, por acaso, aqui cito, na referência bibliográfica 1931. Este é o número, em ordem, em ordem, ok? Em ordem, que eu cito na minha tese de doutoramento em psicanálise, definida na Universidade de Londres. Eu tenho mais de 3 mil livros e artigos citados nesta tese. O Enquilavides é o número 1931. A minha amiga, apesar de ter um irmão que trabalha o idealismo alemão, que trabalha o Enquilavides, que trabalha o Heidegger, dedica-se a fazer vida de cuscovilhão. E eu é que sou o machista. O seu irmão também é bruto como eu, cara amiga Joana. Então, é por acaso que os homens se dedicam às atividades nobres e as senhoras nem tanto? Quer dizer, há mulheres filósofas? Não, não há. Nenhuma. Até hoje. Não houve nenhuma mulher que tenha construído um sistema explicativo de realidade. A Simone de Beauvoir ajudou o Sartre a trabalhar o Hegel para publicar o Liette Rélinien, o Serenade. Sim. Mas não é filósofa. Não construiu um sistema explicativo de pensamento. Nem a Narente. Trabalhou muito à Bandidade do Mal. Um ensaio sobre a Bandidade do Mal. Há que manizam os além. Brilhante. Amante do Heidegger. Que o seu irmão gosta tanto. Cara amiga Joana. E eu também gosto muito do Heidegger. Eu conheço o Vasco de Três Lides. O Vasco se doutrou-se depois de mim. Mas, na faculdade de Letras. Mas, eu conheço bem o Vasco. É bom rapaz. E é uma cabeça genial. Oh Joana, o seu irmão é que é a cabeça. Você tem a beleza. Não quer ser desilogante. A Inês Lopes Gonçalves. Que é a única que é licenciada das três. Em Ciências da Comunicação. Não lusófona. É que eu vou ser mais bonzinho. Porque realmente é muito bonita a Inês. A Ana Galvão. Já foi bonita. Agora nem tanto. Pronto. É vida. Como diz o ditado brasileiro. O homem envelhece. A mulher apodrece. Inês. Já foi o tempo. E nilo o tempo. Pois. A Mónica e Belucci. Também foi um espetáculo. Quando tinha 40 anos. Agora já. Já está para ser o... Para ser, enfim. Recaustado. A Joana. Pronto. A Joana. A Joana. Pronto. A Joana. A Joana. Não é bem a mesma coisa. Em termos de beleza. Dirmião. Mas eu sou mais triste. Por achar que a essência da mulher é a beleza. Com cuidado filosófico. A Joana fala com o seu irmão. O que é que desde a Antiguidade Clássica se entendeu? Porquê que a maior guerra da humanidade foi por causa da beleza de uma mulher? Helena de Troia desencadeou. Supostamente a maior guerra da humanidade. Devido à sua beleza. Devido à sua beleza. Sou eu o bruto. Disto. O belo é o bem. Pergunto ao seu irmão. O belo é o bem. Para a Antiguidade Clássica. Para os filósofos gregos. E os romanos também. Cá para nós. Mesmo o Seneca encarava a morte como bela. Por isso é que quando o Nero o mandou suicidar-se. Ele provavelmente efetuou o mais belo suicídio de sempre. Por mais paradoxal que pareça. Por isso. Para os filósofos. Não os doutorados em filosofia como eu e o seu irmão, Joana. Mas os filósofos que têm esse estatuto. Por construir um sistema explicativo de realidade. Racional. Não é gente doida. Como a Condensa Montanelas e a Popota. Que ficaram muito ofendidas. De eu chamar isso às senhoras. Senhoras, em questão. Já lá vou. Mas. Os filósofos a sério. Que construíram o sistema explicativo de realidade. E são muito poucos. Não são os doutorados em filosofia. Sim, temos o título de filósofo por inerência académica. Mas estamos muito longe de um Platão do Descartes. Ou um canto, como é evidente. Ou um Yankela Vitsch. Por isso. Eu. Eu efetivamente. Defendo. Sim, pode ser considerado uma posição misógina. à luz do século XXI das feministas astróides. Sim, não digo que não. Mas é errado do ponto de vista filosófico. Considerar o belo sendo o bem. Todos os filósofos de grande nomeada assim o entendem. O belo é o bem. Quando se considera uma mulher muito bela. Está-se a percepcionar uma mulher no registro do bem. Da bondade e da virtude. Por isso é que Santa Teresa de Ávila. Impressionou tanto os teólogos e os filósofos. Pela sua bondade. E é considerada uma doutora da igreja. Não é por acaso. Oh, Joana. Isto é muita areia para a sua camanete. Tenho que ir chamar o seu irmão para falar comigo. Eu sou o machista brutamontos. Mas os senhores não têm produção filosófica. Até hoje. Já têm acesso aos doutoramentos. Já têm acesso às cátedras. Ainda não conseguiram produzir uma única mulher no campo filosófico. Mas quantos Einstein temos como mulheres? Porque é que os grandes físicos, ainda hoje, e os grandes matemáticos é tudo no registro feminino. Temos uma outra exceção de mulheres de brilhantismo intelectual, como a Marie Curie. Sim. Prémio Nobel da Física e da Química. Mas quem que inventou a Química? Não foi o Lavoisier? Homem. Quem que inventou a Física? Não foi o Newton? Homem. Quem que inventou a Lógica? Não foi o Aristóteles? Quem é que a reconfigurou? Não foi o Wittgenstein? Não foi o Wittgenstein? O Alessantismo não é de Galileu e de Copérnico? A Revolução das Obras Celestes do Copérnico, que foi uma das maiores obras da humanidade, não foi do Copérnico? Porquê que as senhoras estão sempre a atacar os homens, quando os maiores pensadores, cientistas, filósofos, juristas, foram homens? Quem que inventou o Estado Direto? Não foi o Montesquieu? Charles-Louis disse, como dá, Barron da Montesquieu? Não foi? Quem que inventou a democracia? Não foi o Platão, na sua república? No século IV antes de Cristo? Quem é que foram os fundadores da Revolução Francesa? Não foi o Voltaire e companhia? Onde é que estão as senhoras? Temos a Maria Antônia, está a comer os brioches e a gastar fortunas de vasos de guerra em joias? Que foi acusada disso, aliás, durante todo o reinado do Luís XVI. Vão-lhe dizer a mim que as mulheres têm a estatura intelectual do homem? Não têm nem nunca tiveram. Houve um presidente da Universidade de Harvard que disse isso. Foi despedido. Hoje em dia é politicamente incorreto. Se eu assumo o meu politicamente incorreto, assumo. Eu acho que a essência da mulher é a sua beleza, porque a beleza é o bem. A mulher, quando é bondosa, é ética do cuidado. As palavras não são minhas. São da Gilligan, uma grande psicóloga de Harvard. Mas a Gilligan não é o Piaget, nem o Kohlberg. Foi discípula. Mas não é a mesma coisa. A mulher nunca, até hoje, conseguiu produzir intelectualmente como homem. E depois vem-me com a história do patriarcado, com a história do privilégio do homem branco, o privilégio do homem heterossexual branco, sempre a mesma conversa. As senhoras, hoje em dia, há pelo menos 50 anos, no mundo ocidental, que têm acesso aos cursos, às universidades, à política, à vida empresarial, a tudo o que é governança e continuam, enfim, a não ser iguais aos homens, do ponto de vista das suas competências. Que a Margaret Thatcher foi melhor que todos os políticos a nível de primeiro-ministro ingleses, com exceção do Churchill. Sim, temos exceções brilhantíssimas. Eu gosto muito mais da Margaret Thatcher do que qualquer político, português ou estrangeiro, com exceção de Reagan. Machista. Para mim, a Margaret Thatcher foi, talvez, a maior cabeça política que tivemos no século XX. É a mulher. Não era bonita. Sim, mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Agora, que eu prefiro uma mulher bonita, eu estou a ser generoso, porque essa é a condição natural pelas mulheres, pelas quais as mulheres, pela qual as mulheres sempre foram avaliadas. Porquê que há a missa-universo? E as missas-universo param o mundo. Os missas-universo, não param nada. Os músculos de um homem, não param nada. Uma mulher bonita, literalmente, para o trânsito, para o país e para o mundo. Uma mulher muito bonita, para o mundo. O príncipe do Catar foi uma raça, da verdade, que até foi... Até ficou traumatizando. Até foi uma coisa. De bradar aos céus. Quer dizer, até os príncipes bilionários são arrasados pelas mulheres mais bonitas. As mulheres mais bonitas dominam o mundo, sempre dominaram. Quem manda no homem é a mulher, lá em casa. Na sociedade mandamos nós. À possibilidade, não. Correu bem. A história da humanidade de si foi uma boa evolução. Querem pôr as mulheres a mandar? É quando eles são botanelas. Como é evidente. Ele é de lésbios. É esse que querem. Oh, irmã, por amor de Deus. Pá, você é uma pessoa inteligente. Não é? Dermião. Ah, mas está sempre a focar-se na beleza da mulher? Não fui eu. Foi filosofia desde o princípio da humanidade. Se o príncipe Pares sai de Troia. Peço desculpa. Sai da Grécia. Rapetando, de forma voluntária, a Helena. E ele quis levá-la e ela também quis ir, não é? A fugir do chifru de Menlau. Que era o marido da Helena. O princípio de Tora, no meio do caminho, apercebe-se que a Helena está no barco. Fica horrorizado. Mas, enfim, come e cala e lá deixa a rapariga ir. Chegam a Troia. O rei-primo, que era um homem decente, ficou encantado com a beleza da Helena. E deixou-a ficar. E a corte inteira também ficou encantada com a beleza da Helena. Por causa da beleza de uma mulher, ficaram todos deslumbrados com a beleza da Helena de Troia. Deixaram-na ficar na corte, em Troia. E sabiam que iam ter guerra com, na altura, a maior potência mundial, que era a Grácia Antiga. Em que o rei dos reis era o Agamemnon. E que tínhamos o maior guerreiro de todos os tempos, que era o Aquilos. E esta narrativa toda está descrita na Ilíada de Homero, que, como é servido os poemas homéricos, sou o besta da civilização. A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada descreve a guerra de Troia, o famoso Aquilos. E o Ulisses também lá está. O Ulisses é o arquiteto, é quem pensa. O cavalo de Troia, do ponto de vista da sua estrutura, em que o exército dos gregos é escondido dentro do cavalo. E depois os troianos, de forma soberba, partem as muralhas, que as muralhas de Troia eram uma coisa impenetrável, e colocam o cavalo. O famoso cavalo de Troia que tem nos computadores, vem daí. Oh Joana, isto, ir para a faculdade, e não se tirar cursos, dá nisto. Pois não tem cultura geral, só está a escovilhar a vida dos outros. E vem, cá por nós. Quer melhorar a mente ter a sua vida, cara amiga. Eu tenho que levar com gente doida a vida, o dia todo. Mas enfim, cada um tem o que merece. Por isso, realmente as muralhas foram, de certa forma, penetradas pelos próprios troianos, de forma muito ingênua, e deixaram, realmente, o cavalo de Troia entrar, e estava lá o exército grego, que o Ulisses, de forma brilhantemente pensou. O Ulisses foi o fundador de Lisboa, segundo a lenda, por isso é que os lisboetas são considerados poli-siponenses, por isso, vamos ser realistas, a maior guerra de Troia, voltando ao assunto, foi desencadeada e despotada pela beleza de uma mulher. E a beleza de uma mulher sempre foi, há um famoso quadro do Botticelli, que é o sonho de Dante, em que Beatriz guia, é uma das guias de Dante, ao inferno, na devida comédia de Dante, Dante Alighieri, e se tiver dúvidas, pergunta o seu irmão, está bem, Joana? Pronto, obrigado. E então, o Dante, há um selo quadro de Botticelli, em que a Beatriz beija o Dante, e é a beleza de Beatriz que, de certa forma, salva Dante dos infernos, por assim dizer, tal como todos os poetas têm sempre uma bela mulher a salvá-los dos seus demónios. Vê-se isso no Dr. Faustos de Goethe, com a Margarida, o Ragn Faustos de Goethe, que é o maior poeta de língua alemã, que é o pacto com o Diabo, o pacto com o Mephistófeles, de Goethe, e quem salva o Dr. Faustos, que tinha mestres, era mestre e doutor, e tinha há 10 anos de chiptos a seu talão, é esse o verso, ele queria ter o conhecimento total e absoluto, e fez um pacto com o Diabo, com o Mephistófeles, para ter esse conhecimento absoluto, a ambição desmenida do intelectual. Quem salvou o Dr. Faustos da sua ambição infinita foi a Margarida. Quem salvou o Dante dos seus demónios foi a Beatriz. Quem salvou o Aquiles do ódio absoluto, como o próprio Aquiles diz a Briseida, o Aquiles diz a Briseida, que se apaixonou por ela na Guerra de Troia, que ela tinha sido feita escrava pelos homens dele, que era a tropa de eleito lá do sítio, que eram os Mermidões, era uma sacerdotisa virgem a honrar ao Paulo, prima de Heitor e Paris, aliás. Paris mata Aquiles com a famosa flechada no calcanhar, daí temos o calcanhar da Aquiles nos dias 2. Joana, falta muito estudo aí, cara amiga. E então, o Aquiles diz à Briseida, num mundo de guerra, num mundo de ódio, se tu mostraste-me o amor. A Briseida salva o Aquiles do ódio e da morte. E o Aquiles queria-se ir embora da guerra por causa da Briseida. Só porque o Pátrico, seu primo, foi morto infelizmente pelo Heitor, pelo Príncipe Petor, porque o Pátrico vestiu o uniforme do Aquiles e pensavam que era ele. E pronto, infelizmente morreu. E o Aquiles ficou tão raivoso que voltou à guerra, mas ia-se embora. A Briseida, a beleza da Briseida estava a evitar a guerra. A beleza da Helena começou a guerra. Mas a beleza da Briseida estava a evitar a guerra. A beleza da mulher sempre conseguiu adestrar a bestialidade destes brutos. A beleza de uma mulher sempre conseguiu isso. A beleza de uma mulher é de uma força tremenda. O belo é o bem, cara amiga. O belo é o bem. Atenção, não é por acaso que voltamos ao mesmo de todos os poetas. Quando Freud, lhe pergunto, quando perguntou a Freud, Lenormand foi quem perguntou quais são os seus mestres. O Freud aponta para os poetas na sua biblioteca. Atenção, quando nós vermos o Homero, o Dante, o Guetta, o Homero com a Briseida do Sr. Aquiles na Ilíada, o Homero com a Penélope do Sr. Ulisses na Odisseia, o Dante na Divina Comédia com a sua Beatriz, o Guetta no Fausto com a sua Margarida, o Dom Quixote com a sua Dulcinea na Pena de Cervantes, o Camões com a sua Dinamene, quantos quer. Quantos quer, há sempre uma mulher Ariane com o Teseu no Minotauro, no Labirinto do Minotauro. É a Ariane que salva o Teseu com o seu novelo de lã que permite ao Teseu entrar no Labirinto do Minotauro e voltar à entrada. Mata o Minotauro, mas consegue sair do Labirinto, era um Labirinto, porque a Ariane tinha-lhe dado um novelo de lã para ele atar uma ponta do fio e depois desenrolar o novelo de lã para encontrar a saída porque era um Labirinto. A Ariane é que salvou o Teseu e nunca mais acabo com os exemplos das mulheres pela sua beleza, são sempre mulheres muito belas que salvam os maiores guerreiros, os maiores profetas, a Virgem Maria com Jesus Cristo, Maria Magdalena com Jesus Cristo, principalmente nos evangelhos apócrifos que foram descobertos no Egito na década de 60, não reconhecidos pelo Vaticano. É a beleza de uma mulher, a beleza de uma mulher moveu mais o mundo que os brutos a estudarem em Kalevich. Sim, é um elogio tremendo dizer-se que uma mulher é bela, porque a mulher naturalmente consegue com a sua beleza mover o mundo. Por isso é que até, perdão, as Nações Unidas costumam colocar modelos e acisas muito bonitas. Como embaixadoras da boa vontade isto é que lhe clou, porque a Diana conseguiu ter aquele enorme protagonismo, a princesa, porque era muito bela. A Camila Parker-Bowles, como é aquela bruxa má? Ninguém liga nenhuma, porque é feia. Mas, Joana, sou eu. Porquê que a princesa Diana era a princesa do povo? Porque era tão bonita. A Camila Parker-Bowles é a rainha do povo. Até o rei Carlos, agora, o rei Carlos III, até ficou doente depois de ser rei do vácuo que ele lembrou de tanto tempo. É para uma mulher feia da cabo de um homem, quer dizer, Bolles, por amor de Deus. Não Inês, Inês Lopes Gonçalves. Quis ver a minha cara. Porque, enfim, há essa tese, é a sensação. É a sensação, e como é a sensação, acho que Inês Lopes Gonçalves, que é licenciada em ciência de comunicação, pela lesófona. Eu não vou ser mauzinho e dizer ao pessoal do costume, o que eu costumo dizer, passando na redundância, que é a toma não tem notas para entrar para o Estado. Não vou ser mauzinho, porque eu gosto da Inês. É tão bonitinha. Eu gosto da Inês. Inês, se quiser, tomamos um cafezinho quando eu estiver em Portugal. Eu sou imigrante. Os senhores é que estão aí nas grandes vidas na renascença. Eu sou imigrante. Alguém, o bruto, o bruto do rabejador, do meixão. Se eu sou meixão, sou um bocado. Sou do bairro sobrevando, nos atos marciais. Tenho a mania. Tenho um bocado. Eu reconheço que os tiros foram certeiros. Foram. Foram certeiros. Pois, eu reconheço que sim. Eu reconheço que tenho a ser profundidade um bocado abrotalhada. Tenho a mania que sou melhor que as mulheres. Não, eu adoro as mulheres e gosto muito dos homossexuais porque deixam as mulheres para mim. Eu não gosto das condensas montanelas. Isso é ego porque tiram-me o mercado, não é? Agora os homossexuais, eu sempre gostei dos homossexuais. Deixam mais para mim. Como tal. Eu sempre gostei dos homossexuais por isso. Se eu sou um bocado da força física e da força intelectual. Oh, Joana, fale com o seu irmão. O seu irmão gosta tanto do Nietzsche. Isso é, os valores nietzschianos, os valores dionisíacos da força intelectual. valor de indiozíacos é mais a força física cá para nós. E o valor apolíneo é o valor da força intelectual e da beleza do feminino. Isso é Nietzsche puro. Oh, Joana, você é teu irmão filósofo. Quer dizer, e bom, boa cabeça o Vasco. Mas, estou errado. Mas você foi estudar para a Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Madras de Lisboa, Joana, onde eu me doutorei em Filosofia no Ricardo. O seu irmão doutorou-se de Nian Kalavich e eu doutorei-me no Ricardo. Mas também me doutorei na Universidade de Londres em Psicanálise. E também escrevi uma tese de doutoramento na Faculdade de Direito do Universidade de Nova de Lisboa. Está a guardar a defesa. Eu escrevi três teses de doutoramento. Oh, Joana, não foi uma. Epá, fiquei um bocadinho sensibilizado com essa. Oh, Joana, então você não faz o trabalho de casa, não vê o meu currículo. O viado de Viseu depois escreveu lá. O viado de Viseu depois escreveu lá umas coisas nas mensagens desse programa a dizer que eu tenho ciclos e cinturas. não viriado. Espera aí, ainda nem oitenta. Tenho uma licenciatura, um mestrado e escrevi três tese de doutoramento. Duas já definidas, uma a guardar a defesa. Que está a ser burocrático por causa da política cá por nós. Mas, enfim, não se pode ter tudo. Mas o que eu estou a dizer é que sim, eu tenho formação clínica, jurídica e filosófica. Escrevi tese de doutoramento em filosofia na Faculdade de Ciências e Sociais Humanas da Universidade de Nova Lisboa onde a Joana Marques estudou Ciências de Comunicação mas não se licenciou. Cara amiga, fala mal aqui dos brutos mas nós fazemos os cursos. A amiga não fez. A amiga faz Cuscovelhice. A Ana Galvão não tem qualquer formação superior. E a Inês Lopes Gonçalves que é a mais interessante para mim. Licenciou-se em Ciências de Comunicação também. Na Osófona. Parecendo não ter notas para entrar para o Estado. Enfim, não fica muito bem às senhoras arrasar os intelectuais quando as senhoras nem sequer têm notas para ir para os cursos a sério nas universidades a sério. Por isso acho que é um bocadinho talvez de falta de humildade aqui para o bruto. Mas enfim, digo eu. Doutorei-me também em Psicanálise na Universidade de Londres. Ó Joana, a Universidade de Londres não é uma universidade independente da Universidade moderna. É uma das melhores do mundo. Ok. Pois. E eu doutorei-me mais cedo que o seu irmão. O seu irmão doutorou-se em 2017. Eu doutorei-me mais cedo. Eu é que sou o bruto. Depois, é... Não quer ser mauzinho mas se as pessoas me querem atacar pelo meu lado académico estão tramadas porque eu quando sei quem são eu trituro as outras pessoas. Ó Joana, não quero ser deselegante consigo nem com a Ana Galvão nem com a Inês porque eu gostei eu gostei da rabla as senhoras foram impecáveis comigo muito agradeço a publicidade muito agradeço a atenção que me deram eu não quero não tenho nada tomo um café com as senhoras ou um café pingado com a Inês seguramente quando estiver em Portugal não tenho nada contra as senhoras e gosto mesmo do Vasco o Vasco é uma cabeça brilhante irmão da Joana mas eu tenho um currículo à prova de bala e quando sei quem são as pessoas quem me critica eu vou à Barro Suburbano no contra-ataque não estou aqui desagradado com as senhoras eu gostei mesmo muito a minha mãe fartou-se a rir com a rabla eu também o meu pessoal também muitos subscritores mandaram e-mails e massagens ó pessoa tem que reagir esta existe a insultar as raparigas não eu nem pensava nisso gostei foram impecáveis fazem o trabalho delas que é fazer humor os senhores sabem o que eu penso sobre o Ricardo Luís Pereira de quem gosta também e estou sempre na brincadeira não gostei muito dele ter feito psicanálise por causa do Benfica mas enfim o Ricardo é o que a gente sabe não é? mas eu com os humoristas deixo-os fazer o que eles bem entendem são os bobos da corte pronto e muito atacado sou pelo pessoal do Chega por dizer que o Ricardo Luís Pereira pode ser o que é e a mesma coisa aplica a Joana Marques não pronto já sei que querem atacar o pessoal do Chega à vontade eu como gosto do pessoal do Chega ponho-me a jeito sim e o pessoal do Chega gosta de mim sim eu apoio o Chega sim e vice-versa se sou o único intelectual que apoia o Chega sou nas redes sociais sou nas redes sociais deram o exemplo do Pacheco Pereira estamos o Pacheco Pereira estudou o comunismo toda a vida quer dizer biografia sou o Bálvão Cunhal a tortilho direto mas isso é um intelectual isento António Barreto é intelectual isento pelo amor de Deus quer dizer vamos ser realistas os intelectuais de primeira linha temos quem? temos eu nas redes sociais sou o único o professor Muitaribeio dentro do partido e que é negro não sei essa história do racismo acho um bocado caricato se eu sou tão o professor Muitaribeio pede-me para eu lançar o livro dele nas redes sociais quase e na não pede não pediu-me para eu lançar o livro nas redes sociais mas pediu-me para fazer um vídeo para lançar o livro dele na cerimónia oficial em que o professor efetivamente lançou o livro lá com o é que estavas quando tu chega o professor Muitaribeio é negro se há negro português claro que há se nasceram anterior a 74 são portugueses porque antes de Salazar Portugal era de minha timor depois de Salazar é que eu não concordo que haja negro português porque já não somos um império tem que ser obviamente nascer em Portugal depois de 74 mas o império antes de 74 é de minha timor qualquer negro das ex-colónias era português eu sou defensor que atualmente depois temos perdido o império a nacional portuguesa só deve ser otorgada com 5 gerações sim ou seja depois de 74 eu não sou favorável que quem nasce em Portugal seja considerada portuguesa branco ou negra não é racismo cara amiga é uma questão geracional se tem 5 gerações depois de um império cair quando era um império não quando era um império minha timor sim qualquer pessoa mesmo de primeira geração podia ser considerada portuguesa sim concordo com a tese de Salazar eu sou salazarista então o meu avô morreu no Tarrafalo o meu pai odiava a Pide o meu pai passou 30 anos na União Soviética eu sou salazarista eu tenho uma visão psicanalítica do Salazar as coisas boas e as coisas maus eu arraso por completo aqui o capitão Acostinho Lourenço que foi o fundador da Pide é que um bocado arraso não tenha ódio porquê? porque sou psicanalista as senhoras é que têm essas ideias todas a ida com o escovelhizo mas pronto as senhoras não são doutoradas nem mestres uma é licenciada as senhoras têm muito poucos conhecimentos intelectuais caras amigas falem lá com o irmão da Joana se fizerem o favor por isso realmente a acusação de racismo acho ridícula eu sou muito amigo do professor Mitar Ribeiro que é negro e que me convida se o professor Mitar Ribeiro sentisse que eu era racista de certeza absoluta que não me estava a pedir para eu lançar livros dele a falar da sua obra eu tenho uma playlist inteirinha aqui no meu canal a defender as teses do professor Mitar Ribeiro em termos de pensamento uma playlist dezenas e dezenas de vídeos o professor Mitar Ribeiro foi a pessoa responsável por eu aproximar-me do Chega e eu sou racista então o professor Mitar é Ribeiro e negro não sei como é que eu sou racista que eu tenho desagrado com o mamado pá que fala crioulo para gozar com ele até ele arrasa-me ele chama os deputados do Chega porcos chama o professor Mitar Ribeiro outras coisas afins até o tipo pode dizer o que quer de quem quer que seja e nós não podemos falar crioulo com ele então ele insulta injuria difama teve problemas com o Maio Machado que sabemos que é uma pessoa complicada como é evidente mas quer dizer então é é um tipo que nem sequer português é e vem para o país a receber o ordenado da dos contribuintes portugueses assessor do bloco de esquerda isto é aquele ecloto associações SOS racismo tudo apagantes do Estado português e está sempre a falar mal dos portugueses a sempre a falar mal da polícia portuguesa a sempre a falar mal do homem branco e eu é que sou o racista o Maio Machado é que é o racista e eu é que sou o racista eu convidei o Maio Machado para falar comigo aqui na live só sabe é insultar a mim e ao pessoal do Chega e eu é que sou o racista Osvaldo bolas ficou muito ofendida com o Maio Machado o Maio Machado diz que o homem branco tem que ser isto e aquilo e eclote e a polícia tem que ser isto e aquilo e eclote lança discurso de ódio e discurso de violência contra a polícia e contra o homem branco e eu é que sou o racista ó Joana você acha que o Maio Machado não é racista por amor de Deus muito bom estou eu atendendo as minhas competências muito bom estou eu dir-me ah mas você acha que é superior às minhas em geral sim tenho uma licenciatura uma licenciatura um mestrado e um doutoramento escrevi escrevi três teses de doutoramento tenho uma licenciatura e um mestrado escrevi três teses de doutoramento para ser mais concreto para não confundir as pessoas e a minha primeira tese de doutoramento foi em psicanálise na Universidade de Londres a minha segunda tese de doutoramento foi na Faculdade de Ciências e Sociedades Humanas no Universidade de Nova de Lisboa onde a Joana não se licenciou e a minha terceira tese de doutoramento foi na Faculdade de Direito da Universidade de Nova de Lisboa é esta a guardar defesa eu tenho informação jurídica clínica e filosófica ou seja eu escrevi três teses de doutoramento tenho uma licenciatura um mestrado e também tenho dois cintos negros no Karate se me apresentar a uma mulher com as minhas credenciais e eu aí digo pronto somos iguais pronto pode ser eu não tenho longos canudos loiros e tenho aqui esta kimizinha encharcada e tal sim sim não é essa o meu campeonato se as senhoras querem se nivelar com os homens no que nós somos fortes que é a força física e a força intelectual pronto então tenho que trazer uma mulher na minha presença com o meu currículo não precisa ser nas minhas áreas não precisa ser doutoramento em Direito Penal em Psicanálise em Filosia pode ser doutoramento em Ciências da Comunicação pronto pode ser uma areazinha simplesinha pode ser precisa de ser cintonego Karate não pode ser um cintonego de Judo pode ser um cintonego de Vieto Vidal pode ser um cintonego de Taikon uma arte marcial mas se querem jogar com a Liga dos Campeões tem que ter as mesmas competências físicas e intelectuais da Liga dos Campeões não tem pois não as senhoras estão com o escovelhice na Rádio Renascença com os fones eu tenho quase 50 anos estou na pacadaria com o miúdo de 20 anos e não ontem pacadaria nunca mais acabava porque tenho a cultura da força física tenho a cultura da força intelectual e na hoje estou a escrever estou a escrever já está tudo feito mas enfim estou a compilar as minhas teses de outra mente numa só tem mais de mil páginas e as senhoras estão na que escovelhice e depois eu é que sou o bruto então mas espera aí porquê que as senhoras não percebem que ah é verdade lembrando a Joana Carneiro ficaram finidas de eu dizer que enfim tem talento mas não é muito bela é pá mas é é bela que a rapariga é uma mestre inocional é mas eu tenho que achar a popota bela tenho que achar a Joana Carneiro bela não são a popota é porque gosta de animais já gosta de animais e tem aquele aspecto é uma analogia já que gosta de animais e é xinha popota é um animal tão queridinho tão fofinho até é um elogio na minha perspectiva a condição de montanelas é falso também na monta água assumo-se como lésbica se me chamarem em mim com montanelas fico todo honrado sim 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 até porque eu acho que a manhã na monta água monta nelas porque realmente como é toda machona lá do kickboxing não deve ser montada parece-me que monta digo eu ou seja isso é um discurso misógeno não é a liberdade dos factos é a liberdade dos factos ah mas estão preocupados de se falar de questões de sexualidade na política então com o lésbito não fala outra coisa porque é que o Adolfo Mesquita Tunis teve que dizer que era homossexual porque é que a manhã na morta água teve que dizer que era homossexual os senhores trazem o assunto para a conversa estilo Rui Tavares e depois estão à espera de não levar uns a portões meio na morta água disse que era homossexual é quando eu sou montanelas pronto a popota e nem as coisas a real gostam dos animazinhos fofinhos é a popota é o animalzinho fofinho pronto eu sou o Burtamontes e estou de machão e das gajas sou por isso é que eu gostei da rábola até que o pessoal estava a dizer ah pois mas pode ser mais moderado não confirme tudo o que disse na rábola e aliás até sou pior eu até sou pior eu é que estou aqui no Youtube não posso ser muito mauzinho porque o Youtube tem regra assim eu posso ser cancelado tenho que ir tenho que ver aqui a hora pois tenho 4 minutos para concluir João um beijinho para si cumprimentos ao ser irmão que é uma cabeça filosófica Ana Galvão você uma pessoa impecável nada contra si quando era mais nova era muito bela agora enfim não faça como a gente na moral diz com os botox mantenha-se mas não se pode ter tudo é Inês a Inês ainda vai ao castigo a Inês ainda vai ao castigo por isso Inês um grande beijinho para si se quiser um café picado aqui cubra o teu costume à vontade e por isso caros amigos estamos cá para isso gostei muito da rábola não sejam deslegantes com as raparigas elas estão a fazer o trabalho delas os humoristas são assim não sejam deslegantes eu peço encastidamente aos subscritores para não sejam para não serem mal educados com as raparigas fizeram o trabalho delas com muita piada é o trabalho delas que é na chuva molha não tenho problema nenhum que gozem comigo quando sei que são as pessoas não tenho problema nenhum porque depois respondo e respondo com as armas que tenho sem qualquer confronto pessoal com todo o gosto tomo um café com elas e vou lá ao programa delas se quiserem sem problema nenhum com profunda educação e elegância porque eu não tenho nada pessoal contra as raparigas muito pelo contrário só agradeço a publicidade até houve uma pessoa que eu até vi num comentário do Senna que parece que foi bloqueado porque falou do pessoal do costume não bloqueiem não bloqueiem as pessoas os moderadores eu não bloqueio ninguém há muito tempo eu não bloqueei ninguém ou quer amigo você diz que foi bloqueado não foi por mim de certeza foi por um moderador de certeza por isso a não ser que escreveu alguma coisa muito insultuosa os moderadores bloqueiam quem insulta a minha pessoa de forma grave ou quem é parvo mas isso é outra conversa eu há muito tempo que não me bloqueei não me lembro da última vez que me bloqueei anos na minha perspectiva pelo menos um ano por isso ficamos por aqui partilhem os vídeos subscrevam o canal muito obrigado pela publicidade as senhoras do extremamente desagradável e sigam-me no Instagram e no TikTok um beijinho caras amigas excepto para a Inês excepto não especialmente para a Inês Lopes Gonçalves que é tão bonita muito obrigado